E aí galera, beleza? O Ardiena tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera vamos fazer um testezinho maroto, mano, usando abacaxis aqui no GTA. Eu confesso pra você que gostaria muito de fazer isso aqui na vida real, não com um ser humano de alvo, certo? Mas seria muito engraçado fazer vídeos assim, inclusive parece que tem até um canal que o cara faz vídeos assim, tipo a bala varando as paradas, tá ligado? E o que nós vamos fazer aqui galera? A gente vai descobrir quantos abacaxis é suficiente pra segurar uma bala de sniper, cara, uma bala de sniper, mano. Vamos lembrar que aqui já estamos no jogo, mas ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou dar um tiro nesse abacaxi, ó, que ele estoura, ó, certo? Ele explode, ó, explode, fica só o toquinho dele aí, ó. Não, peraí. É, dá uma rachada nele, né? Ih rapaz, será que vai segurar a bala? Deu uma rachada. Olha lá, ele deu uma amassada ali, ó. Não explode, não chega a explodir, tá ligado? Ou explode, vamos ver. Meu amigo, será que isso aqui vai segurar a bala, véi? Não sei, mano, não sei. A gente vai fazer o teste aqui, ó, já tem uma quantidade legal. Deixa eu ver aqui, dois, quatro, seis, oito, dez, onze. Tem onze e tem a nossa colaboradora de palco aqui, pra ver se vai segurar, mano. Então a gente vai fazer primeiramente aqui, vamos falar dez, né? Tem onze, não, é o seguinte, eu vou tirar um pra ficar dez, beleza? Vou tirar esse aqui que tá tortinho, ó. Esse aqui, ó. Acho que ele tá meio torto, então eu vou tirar ele. Agora acho que eu arrumei. Agora acho que eu arrumei, hein, galera? Vamos ver. Nossa, véi. Só empurrou o abacaxi. Peraí, a bola pegou aqui. Peraí, peraí. Deixa eu olhar. A bola pelo menos varou um. Não, mano. O varou, varou. O varou, varou. Varou, ó. Um, dois. Três. Varou três só, mano. Caraca, que abacaxi forte. Peraí, peraí. Ó. Um, dois, três, quatro. Nesse daqui, mano, ó. Já era. Caraca, véi. Uma bala de sniper, irmão. Só varou três abacaxi. Quatro abacaxi, mano. Véi, vamos tirar. Vamos tirar. Vamos eliminar os que foram estourados. Olha lá, a bala aqui, ó. Passou aqui, ó. Tá vendo aí, ó. Os dois estão abertos. Varou um, dois, três, quatro. Caraca, mano. Na vida real, será que é assim, mano? Acho que não, né? Vamos lá. Vamos remover, galera. E até deixar... Pra ver se vai varar mesmo. Acertar na garota ali. Tirar aqui. Depois a gente pode fazer com garrafas, beleza? Garrafa, eu tô ligado que bate, quebra. E aí a gente pode colocar um monte. Então, beleza, hein? Ó, vou dar o tiro bem aqui, ó. E aí, o que faz um barulhinho? Aí, varou um, dois. Vou olhar aqui com essa câmera. Um. Nossa, ficou só um, ó. Olha lá a bala aqui, ó. Salva pelo gongo aqui, irmão. Aí, ó. É, só vara quatro, mano. Caraca, os abacaxi... Os abacaxi bolaram, mano. Só vara quatro. Então, se eu colocar três... Deve acertar, né? É pra gente saber. Eu achei que com dez... Eu falei, ó, vou colocar dez. Porque eu não fiz o teste antes. Eu coloquei dez porque no meu pensamento eu acho que dez ia ir de boa, mano. Ia passar de boa. Mas não. Ah, galera. Seguinte. Olha lá, o abacaxi tá caindo ali, ó. Seguinte. Se você não me segue no Instagram Segue lá, beleza? Me acompanha lá. Quando eu não posto nada aqui eu posto lá, alguma coisa. E às vezes nem é referente a games. Vou deixar esses três. Apesar que eles já estão... Eles tomaram um tirinho, ó. Eles ficam menor. Fica pequenininho. Vamos ver, mano. Se vara três mesmo. Será que esses daí eu já dei tiro, né? Agora eu não sei, mano. Depois a gente coloca um novo. Um novo, hein. Mano, a bala não chega nem passar, cara. Aí, velho. Aí, ó. Mas pegou nesse daqui, ó. Três. Não chegou acertando a garota ali, mano. Caraca, os abacaxi é bolado, meu irmão. Seguinte. Vamos colocar aqui a quantidade que varou na primeira. Eu vou trocar esses abacaxis pra gente ver. Bom, eu acabei excluindo de novo a plataforma que tava os bagulho em cima. Mas não tem problema que eles ficaram flutuando. Tem quatro abacaxis aqui, ó. Não tem problema não. Vai ser assim, meu, mano. Olha lá, os abacaxis. Se liga. Quatro, hein. Foi os primeiros que varou, ó. Vamos lá, vamos ver. Tô bem pertinho, mano. Tipo, queimar roupa isso aqui. Eita, esse aqui nem varou, velho. Ué, será que esse aqui é outro tipo de abacaxi? Porque tem dois tipos aqui, galera. Tem dois tipos de abacaxi. Esse segundo aqui que eu... Ah, eu não... Ué, mas eu tinha colocado esse aqui nele. Eu tenho que deixar dinâmico. Tenho que acionar o dinâmico ali no mod menu. Porque senão ele fica, tipo, como fosse estrutura, tá ligado? Ah, mas eu tinha mexido nisso antes. Três. É, será que voltou a... Tá dinâmico? Não, agora tá. Ah, cara. Eu acho que esse... Esse... Essa qualidade de abacaxi aqui... Ó, vou mostrar pra vocês... Que são dois tipos, tá? Engraçado que eu coloco aqui, ó. Eu escrevo... É... Apple. Ó. Aí vai ter dois tipos de abacaxi, ó. Vou até colocar um do lado do outro, ó. Tem esse daqui. Tem esse daqui, ó. Olha lá, ó. São dois, ó. Entendeu? Aquele... Esse daqui foi o que eu usei na primeira, ó. Esse aqui que foi o que eu usei na primeira. E esse aqui na segunda. Aí se chegar aqui e colocar ele... Deixa eu tirar ele... Colocar ele dinâmico, como se fosse... Opa, esse aqui já tá? É, já tá. Ó, vamos ver. Agora explodiu. Caraca, vai entender. Galera, é o seguinte. Eu vou colocar outra plataforma aqui. Vou arrumar direitinho novamente. Vou tentar fazer. Agora aquele ali explodiu. Não explodiu no ar. Será que é porque ele tá voando, mano? Mas eu tô sem bala? Eu, hein? Não dá pra entender não, velho. Beleza. Eu vou arrumar aqui novamente. Vou colocar os quatro que foram varados pela primeira vez. Mas é muito estranho que a bala nem acerta na garotinha. Muito bem, ó. Agora eu coloquei uma mesa ali que é melhor. Tá meio baixa, né, mano? Agora vai complicar um pouco pra atirar. Nossa, vai pegar bem na... Vocês sabem, né? Tirar de cima pra baixo? Aí, ó. Eles varam, mano. Mas não acerta, não. Deixa eu ver se vara pelo menos um. Fazer o teste de um, pelo menos. Não, não. A bala não passa. Cara, é engraçado que a bala vara o... O abacaxi. Olha lá. Mas não vara, não. Não pega na garota, velho. Vai entender isso, mano? Quem explica isso pra mim, mano? Bom, é um jogo. Todos nós sabemos que é um jogo. Mas é muito estranho. Tipo, vara os abacaxis. Mas... Mas a bala não sai, tá ligado? É como se... Não sei, velho. Não entendi muito bem, não, mano. Essa é a sniper aqui. Que coisa estranha, cara. É só... É as coisas da Rockstar, né, mano? Vamos ver se essa aqui vai parar. Olha lá. Abalavaram os abacaxis. Mas não... Não chega a acertar. A moleca, mano. Você tá de colete, filha? O que tá acontecendo aí? Olha lá. Eu pego, ó. Aí, ó. Tá vendo? Bom, galera, esse foi o vídeo. É... Eu vou ver qual o outro item aqui no jogo. É... Que... Que a gente consegue varar. Acho que garrafas... Dá pra fazer isso. A gente pode fazer esse teste aí com garrafas. Vidro também. Também dá. Mas isso daqui foi feito pra... Mano, não dá pra entender. Vocês viram, velho? O tiro pegou. Varou quatro. Mas não sai. A bala não sai, mano. Não acerta. Acho que anula, tá ligado? A bala. Não sei, não sei. Não dá pra entender. Explica aí. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado pela moral pra assistir. Até a próxima. E fui!